Aqui, ó, nesse ponto tá a moedinha, então ela tá localizada bem aqui, opa, é a moedinha verde aqui, ó, localizada nesse ponto, só você chegar e tá pegando, beleza? Então, já pegamos mais uma aqui. Vamos lá, ó, mais uma moeda localizada agora perto de Doca Desleixada, bem nesse ponto aqui, ó, aqui na verdade, né? Mas tá bem debaixo desse caminhão aqui, ó. Então é só você chegar debaixo do caminhão e pegar ela, tá? Bem debaixo desse caminhão que fica aqui. Uma moedinha localizada nesse ponto perto de Bosque Choroso, ó, já dá pra ver ela aqui, moedinha verde, deixa eu dar um zoom aqui só pra vocês verem, bem nesse ponto aqui. Então é só chegar aqui, ó, trepar no toco aqui. E pegar a moedinha, beleza? Bem tranquilinho. Moeda verde localizada nesse ponto aqui, tá? Eu tô mostrando pra vocês. Bem aqui, ó, dentro dessa casa, perto também de Alameda. Então, ó, dentro aqui, ó, só chegar e tá pegando. Se você quiser algum mapa que você tenha perdido alguma moeda de alguma semana anterior, entre no Discord, o link vai estar fixado aí no comentário. E aí você entra lá e lá tem uma seção, um canal, onde tem todos os mapas aí das semanas até agora. Então é só entrar e aí você consulta lá e pega o mapa que você precisa. Tchau. 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 Tchau.